Olá, já estamos no ar com o governo agora. Os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial seguem nesta quinta-feira. Sete milhões de pessoas recebem hoje o benefício. Maurício de Almeida tem as informações. Hoje vão receber trabalhadores nascidos em março e abril que estão no cadastro único ou se inscreveram pelo site ou aplicativo. Os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 4 também vão receber. Além disso, um grupo que nasceu em março e ainda não ganhou a primeira parcela vai ter o benefício inicial creditado hoje. A Caixa já pagou quase R$ 50 bilhões do auxílio emergencial para cerca de 52 milhões de pessoas. Mas muitos beneficiários continuam com dúvidas sobre como sacar o dinheiro da segunda parcela. O presidente da Caixa Econômica Federal explicou que todos poderão fazer retiradas a partir do dia 30 de maio. A medida é para evitar que milhares de pessoas se aglomerem nas agências da Caixa. Mas quem recebeu R$ 600 na poupança digital pode pagar contas ou fazer compras em locais autorizados. Mais 4 milhões e meio de máscaras chegaram hoje ao Brasil. Foi o sétimo voo com origem da China que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro com máscaras N95, equipamento mais indicado para combater o coronavírus. Toda a operação é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. Até agora, o Brasil já recebeu mais de 36 milhões de máscaras. E o presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma videoconferência com governadores. A repórter Márcia Fernandes acompanhou e conversa com a gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Pois é, nessa reunião por videoconferência, os governadores conversaram com o presidente Jair Bolsonaro e também com o presidente da Câmara e do Senado. E o assunto foi o projeto de lei aprovado pelo Congresso Federal, que prevê uma ajuda financeira do governo federal para os estados e municípios e aguarda a sanção presidencial. Na conversa virtual, os governadores apresentaram uma ideia conjunta sobre esse projeto. Eles pediram que o presidente sancione a lei, mas vete a parte que permite o reajuste dos servidores públicos. E a equipe econômica do governo federal já vem defendendo esse veto, mantendo os servidores públicos sem aumento até dezembro do ano que vem. Os governadores também pediram que a primeira parcela dessa ajuda federal seja depositada, seja paga ainda neste mês de maio, já que esses valores vão ser usados exatamente para a saúde da população e também para minimizar o impacto que a crise do coronavírus, a crise econômica causada pelo coronavírus, teve nos estados e também nos municípios. O presidente Jair Bolsonaro já assinou que esse projeto de lei deve ser sancionado ainda hoje, Roberto. Obrigado, Marcinha. Bom trabalho aí para você. A gente fica por aqui. Acompanhe nossa programação também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Legenda Adriana Zanotto